DJ Gelson! Let's go! Meve esse medo na casa Ai 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 Linguinha de cor, com sossei Meninhas mostram cor e foi Hoje é fim de semana, fim de semana Aumenta o volume DJ Relaxa a comida escondrei Sempre as tuj e não tassei Mensadora top Dentro de club, trabalho de chão Meninas gostando Gostar, 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 gostar E com shoes na pé Copo na mão, uma meijado Eu sabe qual é, de danheiro lê Mas que até crema, já está já Ai 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 Uai amai Uai ai ai Se estou 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 Cês tão, cês tão, cês tão Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Hoje é dia de como me amo Hoje é um sábado Me se xinto e fui ligar Dentro do meio da minha paz Daquele botó aqui também Vem pra mim Esquerra, direita, esquerra Esquerra, direita, esquerra Daquele botó aqui também Vem pra mim Esquerra, direita, esquerra Esquerra, direita, esquerra Sexto, sexto, sexto Sexto, sexto, sexto Sexto, sexto, sexto A mí chão bem, chão bem, chão bem A mí chão bem A mí chão bem, chão bem A mí chão bem, chão bem A mí chão bem, chão bem, chão bem Daquele botó aqui também Defamei Requebo toque também Defamei Esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda Defamei Cabelo na régua Conjunto mercano Lá hoje o luneta com os shoes Combinado é me jumpa aí Hey A me jumpa aí A me jumpa aí A me jumpa aí Jum пой A me jumpa aí Jum boy A me jumpa aí Jum boy Jum boy Let me jump, baby